Eu nasci em cima da serra No lombo de burro chucro, eu gosto de fazer as meiras O bicho tá corcoveando, pra mim tudo é brincadeira Corro espora na perilha, quebro o bruxo na carreira Tiro meu chapéu e habano, pras gaúchas na porteira Eu viajo com tropeota, da barrante a cabeceira Por esse rincão sem fim, nesta terra brasileira Sou um tropeiro feliz, sempre trago na carteira Alguma nota graúda, e os miúdos na sedeira Durmo embaixo o derramota, nos pelegos e na esteira Que eu carrego na garupa, da minha égua ligeira De noite acendo fogo, chimarrão tá na chaleira É gominha, gaita e toco, só canto moda a canteira Eu juntei meu capital, vou casar com a fazendeira Uma gaúcha bonita, destas morenas trigueiras Usa, bota e bomba a chá, por ser muito cavaleira Nas estradas e nos campos, vai ser minha companheira Nas estradas e nos campos, vai ser minha companheira